É chuva menino, chuva em flores, olha aí, esse é o Brasil que eu quero, muita chuva, distrito de flores, Rússia, Alexandre no berço, Dudu ali pensativo, Música Chuva no interior, esse é o Brasil que eu quero, olha aí, muito chuva no interior, muita chuva, flores, é pra vender flores para o Brasil, chuva na semana, para fazer crescer nosso pé de tangerina, nosso pé de coqueiro, pé de caju, tá ali, Ceriguela, está ali a Ceriguela, está aqui a vitamina, é o Brasil que eu quero, ali, o pé de Ceriguela para o Tiragosto, né, aí vamos por aqui, um bocado de calcinha pendurada, as bikes no, levando chuva, acabando os freios, vamos pagar de novo, Música 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 Coisa boa!